Um dia me perguntaram se ainda tem um sonho pra realizar Eu tenho vários, mas no momento o maior deles é ser você Pra que tentar negar? Tá enxugando o gelo É o mesmo que soprar Depois que queimo o dedo Me desculpe essa voz louca É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você eu descia do salto e olhava pro alto E tá na sua frente Jogado água fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite chorando e pensado Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto E tá na sua frente Jogado água fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite chorando e pensado Se eu fosse você Me desculpe essa voz louca É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você eu descia do salto e olhava pro alto E tá na sua frente Jogado água fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite chorando e pensado Se eu fosse você eu descia do salto e olhava pro alto E tá na sua frente Jogado água fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite chorando e pensado Se eu fosse você Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite chorando e pensado Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto E tá na sua frente Jogado água fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite chorando e pensado Se eu fosse você Eu descia do salto e pensado Eu descia do salto e pensado